Pra trincar em, pra trincar em Será que cês sabe essa ai mano? Será? Tem uns mano que conhece Vão tentar, ajuda nós ai na verdade É fácil, é fácil Então manda buscar os burguês que inventaram essas leis Passe esse mundo pra cá Rap e VDA pela quinquagésima vez Passe esse mundo pra cá O mundo que cola cê quer passar lá mas vai ver Santoruba na má, burguês já é meninado nesse patamar sem bater Passe esse mundo pra cá VDR, banca forte Junk-Punk, muita sorte VDR, muito moche Bate cabeça, esporte Quero pó do que fita mas não entendo Boy, quem vai ficar? Vocês falam de sentimento Ignoram os que precisam SPP é qualilha, cinzenta é aquilo Então respeita meu diploma do ex A setaneja, meu sábio, tocadilho ridículo Simplifica e faz um bicho na igreja Toma cuidado, temos chão soltapado do canto Então chega avisando o povo que nós tamo drenado Recada que esse bode é problema 58 quilos com barriga de brecha Gente, o pai não vale nada mas o pai tá caro Porta no chinelo, então passei o camarão Deadlock belo, cabelo amarelo, beladona e lelo Pai tá viciado, bora Se a sorte é mito, duvido que já duvidaram Mas que eu duvidei te vindo, silêncio grito E todo convive o vivido por onde passei Rima vincirada, quase longe do ridículo Critico o critério criado por crítico cético 10 minutos meu é hit, em 10 horas eles rime E não usa o cérebro, sempre o povo Ironizado, vive de aparência Se nasceu pelado, se não leva nada Deixo minhas palavras pregadas em meio A dentro do peclado Então entrega o malote que hoje é sem trégua Só sem ser rapado na levada Levando, levando meus passa, compaça meus passa Já passa na régua, recorri legoa Derramei lágrima, vivendo a base de tabaco em pergola Só peda lá, pediu pra parar E se deparou, enquanto o moleque vem parado Se tem de lado que me emociona Dominando que me domina Quanto quando cê me menciona E no momento eu sofri sem rimar E o rap sempre foi lírico Vocês que só escutam o outro, eu falo isso Então satírico, mas isso me incomoda Eu tô juntando ponta Tô juntando conta, tô juntando Corrida ontem Bonte do remédio, bonte do ataque Parece neblina, mas essa poeira Eu vou de mais o último resto de feira Na segunda-feira, fabricando rap E a semana inteira Manda buscar os burguês que inventaram essas leis Passa esse bolo pra cá Rap VDA, pela quinquagésima vez Passa esse bolo pra cá Os burtos que colam, cê quer pra tramar, vai ver Se eu tô no Panamá, porque já é menino Nesse patamar se bater Passa esse bolo pra cá Manda buscar os burguês que inventaram essas leis Rap VDA, pela quinquagésima vez Passa esse bolo pra cá Os burtos que colam, cê quer pra tramar, vai ver Se eu tô no Panamá, porque já é miliano Nesse patamar se bater Só agradeço geral, hein De rocha, hein Que pariu do que tá vindo da casa, hein, Zé Só fuço Aí, bota isso aí dele, hein Rápido 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 Rápido